Muitos alunos me perguntam, né, Solivan, como é que eu vou para o mercado? Como é que eu me divulgo? Como é que eu faço isso, que eu faço aquilo? Faço uso do marketing digital, mando e-mail, disparo e-mail, faço anúncio, palestra, eu faço webinários. O que eu faço? Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos dividir dois conceitos. E eu gosto sempre, vocês vão observar muito, que sempre que eu estou falando, eu procuro dividir as questões em dois pontos. E sempre ponderar sobre esses dois aspectos. Se a gente dividir esse aspecto, dessa dúvida que esses alunos muitas vezes trazem, que certamente é a dúvida de muito coach, depois que faz uma formação e quer empreender, a gente precisa dividir em duas coisas. O que eu vejo que é um grande problema hoje, uma grande dificuldade das pessoas que estão querendo empreender, é que as pessoas confundem propriedade com autoridade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de propriedade e autoridade, é que muita gente quer ser autoridade em um determinado tema, sem ter efetivamente propriedade daquele tema. E isso é muito complicado. Hoje, se você observar na web, tem especialista para tudo, e eu sempre faço esse alerta para os meus alunos. Tomem cuidado em querer ser autoridade sem ter propriedade. E aí liga uma câmera e fala um monte de abobrinha, sem saber efetivamente o que está falando. E hoje, com a internet, você propaga a sua ignorância numa velocidade absurda, se você não tiver discernimento ou propriedade daquilo que você está dizendo. Acho que é o Philip Kotler, se eu não estou enganado, que usa uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, você quer acabar com um péssimo produto, faça um excelente comercial dele. Então, muitas vezes, a forma e a capacidade hoje que nós temos de propagar a informação, ela acabou dando voz para ignorantes, para as pessoas que não têm conhecimento, e acabou também dando voz para pessoas que não sabem efetivamente o que estão falando em frente de câmeras, em frente, a frente de determinados veículos ou formas de comunicação, seja redes sociais ou seja o que for. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é como me lanço no mercado. Tenha propriedade. Quando você tem propriedade, a autoridade é consequência. Agora, se eu busco ter autoridade sem ter a propriedade, aí eu estou beirando o ridículo e não necessariamente uma forma de conseguir engajar as pessoas com o meu conteúdo, com a minha interação ou as pessoas entenderem que o que eu estou transmitindo efetivamente tem valor. Então, cuidado. Para ter autoridade, é preciso ter propriedade.